Vem comigo! O problema é escuro, Gui! Preciso de supressão aqui Gui! Foi corralado no meio, porra! Tem cara no tubo atirando em rim! Rafa, Jeff, avança caralho, avança! Marcador! Já! Pode! Morri! Sai! Morri! 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 Menos três no meio Gui, vem! Vou avançar pro meio! Onde vocês estão? Quer avançar? Passou, passou pra esquerda! Boa! Pronto! Tem bolinha aí? Tem bolinha aí? Tá bom, tá marcando! Tem bolinha aí? 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 Obrigado.